Técnico do Manchester United critica Cristiano Ronaldo, Antony pode em breve reforçar o Manchester United, e o Paris Saint-Germain está próximo de contratar mais um meio campista. Esses aqui são apenas os destaques da edição dessa quarta-feira do Mercado da Bola. Ainda nesse vídeo, eu vou mostrar também pra você notícia do Palmeiras, tem notícia do Chelsea, então fica até o fim, porque esse vídeo aqui tá recheado. Tenho certeza que você vai gostar e vai sair daqui muito bem informado. Então, o melhor do futebol brasileiro e do futebol europeu, você confere comigo agora, após a vinheta. Nessa quarta-feira nós temos outro jogaço pela Libertadores. Hoje teremos o confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras. E se você quiser aproveitar o jogo de hoje pra você aí conseguir fazer aquela renda extra que você tá procurando, saiba que o canal é parceiro da casa BR4Bet. Uma casa de confiança, uma casa que vem crescendo cada vez mais no Brasil e outra. Lá também é possível você depositar e sacar via Pix. Então, se você quiser hoje fazer aquela fezinha nesse jogaço, é muito simples. Só clicar aqui no primeiro link da descrição pra fazer o seu cadastro lá na BR4Bet. Lembrando que o cadastro lá é simples e bem rápido. E outra coisa, se você quiser, a BR4Bet dobra o seu primeiro depósito até R$300. Basta aqui, quando você for fazer o seu cadastro, você utilizar o cupom BR4Bet100. Aí você vai conseguir esse 100% de bônus. Então é isso. Se quiser hoje apostar, vou deixar o link na descrição. Valeu? Vamos abrir o mercado na bola nessa quarta-feira pelo futebol brasileiro. Há algumas semanas, o zagueiro Renan, de apenas 20 anos, ganhou destaque nas páginas policiais. O Renan acabou se envolvendo num acidente que deixou uma vítima fatal, acabou ficando preso e depois foi solto mediante pagamento de fiança de R$242 mil. O Renan até então estava emprestado pelo Palmeiras ao Red Bull Bragantino até o final da temporada. Só que após toda a repercussão desse caso, o Bragantino prontamente optou por rescindir o contrato de empréstimo com o Renan. E agora, mais recentemente, quem também optou por rescindir com o Renan foi o Palmeiras, que acabou rescindindo o contrato dele, alegando justa causa. Então agora que o Palmeiras rescindiu o contrato do Renan, ele está livre no mercado e pode ser contratado por qualquer outro clube. E diferente do que muitas pessoas pensam, a carreira do Renan não acabou. Basta você ver que nessa semana, o Bahia anunciou a contratação do lateral direito Marcinho para a disputa da Série B. O Marcinho que acabou também se envolvendo num acidente há um tempo atrás, deixando dois professores como vítimas fatais. Vamos agora para o futebol europeu, iniciando pela França. Segundo informação do portal gol.com, o PSG está muito próximo de fechar o seu quarto reforço dessa janela de transferências. Após anunciar Vitinha, Moukielé e Equitique, o time parisiense avança agora pelo meia português Renato Sanches, de 24 anos. Renato pertence ao Lille e está em seu último ano de contrato. O gol.com informa que o PSG já tem um acordo fechado com o Renato Sanches e concordou em pagar 15 milhões de euros pela transferência. Essa contratação era muito pretendida pelo diretor esportivo Luiz Campos. Agora é questão de tempo para que se torne oficial. Hora de falarmos de um jogador que está de saída do PSG. No caso, o meio holandês Jorginho Wijnaldum. Segundo o jornalista Fabrício Romano, já há total acordo entre o PSG e a Roma pela transferência do jogador de 31 anos. O Wijnaldum está partindo para o futebol italiano por empréstimo com opção de compra. É outro negócio que deve ser anunciado oficialmente a qualquer momento. Com o tratado do Liverpool na última temporada, o Wijnaldum decepcionou nessa sua primeira temporada de Paris Saint-Germain, tendo contribuído com apenas seis gols. O PSG espera liberar nessa semana ele e Gana Gueye, que tem proposta do Everton em mãos. Na Inglaterra, o Chelsea segue a sua saga para reforçar o setor defensivo. Após entrar, contudo, na negociação pelo lateral esquerdo Cucurela do Brighton, os Blues estão agora de olho numa nova opção para a lateral direita. De acordo com o jornal britânico The Guardian, o Chelsea está interessado no lateral Kyle Walker-Peters do Southampton. O defensor de 25 anos teve bom desempenho na última temporada, por isso chamou a atenção do técnico Thomas Tuchel. Especula-se que é necessária uma oferta entre 40 e 47 milhões de euros para garantir essa contratação. Falando em lateral, tem um que está caminhando a passos largos para deixar a Premier League. Com a chegada de Thayel Malácia, a concorrência aumentou para Alex Telles no Manchester United. E a tendência é de que nos próximos dias ele acerte com um novo clube. Segundo o jornalista Fabrício Romano, Alex está muito próximo de uma transferência por empréstimo de uma temporada para o Sevilla. O próprio jogador concordou em ter essa primeira experiência em La Liga, pois sabe que precisa estar jogando com frequência para manter o sonho de estar na Copa do Mundo no final do ano. Vamos falar agora de jogadores que podem reforçar o Manchester United ainda nessa janela de transferências. O primeiro deles, segundo informação do Give Me Sport, é de que o atacante brasileiro Anthony, de 22 anos, está forçando uma transferência para o United ainda nessa janela. Desde a abertura da janela, Anthony foi definido pelo técnico Eric Ten Hag como um dos alvos prioritários para chegar ao time do Old Trafford. Porém, o Ajax tem feito jogo duro para liberar Anthony, por entenderem que precisam manter o elenco atual para a disputa da temporada. Os holandeses fixaram o valor de compra de Anthony em 85 milhões de euros, mas isso pode não impedir o United de conseguir mais esse reforço em breve. Outro jogador que ainda pode chegar ao Manchester United é o meio holandês Frank De Jong, mais um jogador pedido pelo técnico Eric Ten Hag. O United tem feito várias tentativas para tirá-lo do Barcelona, mas tem esbarrado na vontade do próprio jogador em ficar no Clube Catalão. Porém, informação do jornal Esporte dessa quarta-feira é de que o Manchester United está se preparando para uma última tentativa de contratar De Jong. Eles vão se encontrar com dirigentes do Barcelona para tentar sacramentar o acordo e tentar convencer De Jong a partir para a Premier League. A venda é vista com bons olhos pelo Barcelona, que está interessado em Bernardo Silva, do Manchester City. O futuro de Cristiano Ronaldo realmente segue em aberto. O astro português segue com o desejo de trocar de clube nessa janela, mas tem esbarrado na vontade do Manchester United na sua permanência. Porém, o clima no time parece não ser dos melhores e isso envolve Cristiano. Em amistoso no final de semana contra o Raio Valecano, alguns jogadores foram embora do estádio no intervalo. Um deles foi o Cristiano Ronaldo. E isso acabou irritando demais o técnico Eric Ten Hag. Eu com toda certeza não aceito isso. Acho que é inaceitável. Para todos. Nós somos um time e você tem que ficar até o fim. Os dias estão se passando e nada de chegar em propostas por Cristiano Ronaldo. Muito pelo contrário. Alguns times, como Atlético de Madrid e Bayern de Munique, já disseram publicamente não ter interesse nele. Será que veremos, então, pela primeira vez na história, Cristiano Ronaldo jogando a Liga Europa? Então, galera, essa foi a edição dessa quarta-feira do Mercado da Bola. Espero profundamente que cada um de vocês tenha gostado e agradeço a cada um por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se tiver gostado, não se esqueça. Deixa o like, se inscreva no canal, assim o YouTube todo dia vai te enviar as novidades. Compartilha, põe a sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. E, claro, você que hoje quiser fazer aquela fézinha, aquela aposta no jogo Atlético Mineiro e Palmeiras pela Libertadores, eu vou deixar o link para se cadastrar na casa parceira, a BR4Bet, aqui na descrição. Lembrando que lá eles dobram o seu primeiro depósito até R$300. Para conseguir esse código, basta você, na hora do seu cadastro, colocar o cupom BR4Bet100. Tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e... Fui! Fui!